As novas tecnologias representam aumento de produtividade. A ideia é facilitar os processos das empresas. Na década de 1960, começou a ser criado o critério de gestão eficiente de estoques. Já em 1980, o foco foi a mão de obra, a capacidade produtiva e os custos dos recursos envolvidos em cada processo da produção. Em 1990, a integração das informações facilitou as operações de uma empresa, resultado em um ganho real na gestão do conhecimento e na melhor tomada de decisões. A tecnologia também contribui para a redução de custos, permitindo uma visão integrada das mais diversas áreas de um negócio. E assim, quem vai falar sobre isso é o empresário José Reis, falando sobre novas tecnologias. Mas depois disso, não sai daí, porque no nosso próximo bloco nós vamos falar da Agrobrasília 2014. Então agora, assista José Reis. A tecnologia hoje veio para ajudar. A gente já fala assim, sempre eu tenho comentado, a tecnologia hoje não está presente somente na cidade urbana, mas ela está presente inclusive na área rural, trazendo nova tecnologia, novo desenvolvimento. Isso é possível, talvez que hoje eu, vocês, a população, a sociedade Brasil, tenha alimento na sua casa por causa da tecnologia. A tecnologia hoje veio facilitar, inclusive a vida do agricultor, então do pecuarista também, para que hoje nós tenhamos alimento para todos nós. Então hoje eu vejo a tecnologia como um aliado muito forte, inclusive do empresário, e estamos buscando inovação. Hoje a gente já está com um sistema que nos proporciona uma condição real, de acompanhamento, a venda dos produtos. Nós temos um sistema de monitoramento de um estado, a gente consegue monitorar a loja aqui no Distrito Federal. Então hoje nós somos aliados, acreditamos que a tecnologia veio como aliado, e como um parceiro muito forte, inclusive do empresário que tem visão de crescimento. Então a tecnologia para mim é um presente, é um reforço, é um apoio, é um suporte que nos proporciona condições para que nós possamos cada dia crescer com segurança e tranquilidade, porque ela é o que nos ajuda no dia a dia aqui.